Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui reidoscoins.com.br Olha o Shaspin ai, chama o Shaspin Olha o Shaspin, ele entrou? Entrou Ah, vamos voltar Aceita a PT, ai, chegou Ai, Calil Nossa, como isso aqui, véi Nossa NOOOOOOOS AAAAAA Vai seus trocos, eu não tenho uma porrisa seus merdinhas Ai Nossa, o Chaspinho quebrado Embaixo, rapaziada Vem, Léo, comigo Vão, creve Vão, creve Vão, creve Vão, creve Se inscreva no canal. 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 E aí